Se faz presente, Princesa Isabel, muita fé e emoção, vou dar um couro pra comer! Arte reluz, o que vem do céu, sou Princesa Isabel, relembrando o passado de felicidade, trago o museu de grandes novidades. Arte reluz, o que vem do céu, sou Princesa Isabel, relembrando o passado de felicidade, trago o museu de grandes novidades. É tão lindo, é tão lindo ver o sol se flor e repulsar em seu jardim, pobreza, riqueza sem fim, me fez viajar, me deparar com minha fé. Salve, meu pai, salve a redentora da libertação, a quebra das correntes não foi em vão, Valei-me, louco, nedé, axé, meu pai, axé, salve a redentora da libertação, a quebra das correntes não foi em vão, não, valei-me, louco, nedé, axé, meu pai, axé. Ó meu Brasil, ó meu Brasil, paraíso, tropicalista, a fauna e a flora, inspiração de todo artista. E agora, vambora, 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 vambora! Arte reluz, o que vem do céu, sou Princesa Isabel, lembrando o passado de felicidade, Trago o museu de grandes novidades, arte reluz, o que vem do céu, sou Princesa Isabel, relembrando o passado de felicidade, trago o museu de grandes novidades, É tão lindo ver o sol se morro e reforçar em seu jardim Pobreza, riqueza sem fim, me fez viajar e deparar com minha fé Herança do Bajé, Bajé lança no clarão da lua cheia A festa vai a noite inteira, salve a redentora da libertação A quebra das correntes não foi em vão, valei-me, ô tu me be, axé Meu pai, axé, salve a redentora da libertação A quebra das correntes não foi em vão, valei-me, ô tu me be, axé Meu pai, axé, ô meu Brasil, o paraíso tropicalista A fauna e a flora, inspiração de todo artista O barroco das gerais, o rumo a meu foi, são obras e montais Vem, meu grande amor, voar nas águas da paz A arte é luz, o que vem do céu, sou a princesa Isabel Relembrando o passado de felicidade, saco museu de grandes novidades A arte é luz, a arte é luz, o que vem do céu, sou a princesa Isabel Relembrando o passado de felicidade, saco museu de grandes novidades A arte é luz, o que vem do céu, sou a princesa Isabel Relembrando o passado de felicidade, saco museu de grandes novidades A arte é luz, o que vem do céu, sou a princesa Isabel